Doutor, já entrou aqui. Doutor Márcio, eu vou convidar o senhor, tá, doutor Márcio? Só um minutinho. Pessoal, tô entrando, mas de qualquer maneira eu já vou convidar o senhor, doutor Márcio, está aqui conosco. Só um minutinho, doutor. Doutor, já convidou o senhor, maravilha. Doutor Márcio, o senhor está no carro, doutor Márcio? A câmera está ao contrário. Como vai, doutor? Boa noite. Deixa eu só convidar aqui o meu amigo Renan, um minutinho. Já nos falamos. Renan, também já mandei o convite pra você. Pessoal que está aí na live, nós estamos com 40 pessoas nos ouvindo ao vivo, 41, 42. Como é que está o áudio, pessoal? O áudio está bom? Nos dá um feedback aí, por gentileza. Como é que está o áudio aí, pessoal? Tá bom, doutor? Boa noite. Pode mandar um boa noite aí pra testar o áudio. Áudio ok aí, maravilha. Você vê, rapaz, saí do serviço 5h30 da tarde, 8h da noite e não cheguei em casa ainda. Eu trabalho a 30 quilômetros na minha casa, hein? Uau! Está a caminho, né, doutor? Peraí, deixa eu estar aqui novamente e chamar o Renan. Renan, você está conosco? Mandei o convite aí pro Renan. Maravilha, Renan. Maravilha, doutor Renan. Boa noite. Boa noite, boa noite, senhores. Boa noite. Bom, estamos aqui ao vivo, pessoal. Como é que está o áudio aí, por gentileza? Maicon, dá um feedback aí pra nós, como é que está o áudio. Eu sei que você falou que estava bom, agora o Renan entrou. Dá um boa noite aí, Renan, testando o áudio. Boa noite. Boa noite. Maravilha. Boa noite, Tamiris. Tamiris, está bom o áudio aí, pessoal? Doutor Márcio, boa noite. Como está o senhor? Estou bem, graças a Deus. Como é que está, doutor Renan? Boa noite. Boa noite, doutor Márcio, Danilão, meu amigão. Deus abençoe aí. Tamo junto. Maravilha. Doutor Márcio, eu quero aqui externar minha gratidão ao senhor, mesmo aí a caminho de casa, optou estar aqui conosco pra poder nos auxiliar sobre esse concurso da GCM São Paulo. Doutor Márcio é um dos diretores ali do Sindiguardas, né, doutor? E prontamente se dispôs a que está conosco. E nós já queremos aqui também divulgar o canal no YouTube do Sindiguardas, vocês futuros guardas que estão aprovados e com uma notícia nessa noite. Mel, você que está assistindo essa live, convida alguém que passou nesse concurso, porque nós temos uma notícia bombástica, uma notícia que acabou de sair quentinha do forno e muita gente hoje vai ser beneficiado por essa notícia. Muito obrigado, doutor, pela participação. Eu gostaria que o senhor se apresentasse pra nós, por gentileza, doutor Márcio. Sim, claro, Danilo. Bom, meu nome é Márcio, estou na GCM de São Paulo há 21 anos, atualmente ocupando o cargo de classe distinta, né, e também a diretoria de finanças do Sindiguardas, que é o Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos de São Paulo. Sou formado em Direito, formado pela PUC de São Paulo, né, e pós-graduado em Direito Administrativo, tá. Também sou um dos estudantes da Academia de Formação em Segurança Urbana, lá eu ministro duas aulas, que seria benefícios dos servidores municipais e mediação de conflitos. Maravilha, doutor. Eu também gostaria aqui de apresentar o meu amigo GCM Renan. Por favor, GCM Renan, se apresente aos nossos amigos que estão na nossa live e também apresente o seu canal, que tem auxiliado muitos candidatos ali no YouTube. Sinta-se à vontade, meu amigo Renan. Primeiramente, aí, agradecer a Deus, né, por essa honrosa oportunidade que o senhor concede nós poder estar aqui mais uma vez juntos para tirar dúvidas de milhares de candidatos que, nesse momento, estão entrando ao vivo aí na live. Agradecer também a presença do nosso querido diretor, doutor Márcio, por essa honrosa oportunidade de poder esclarecer algumas dúvidas nessas últimas fases desse certame. E também ao doutor Danilo Macedo, que sempre, de prontidão, está nos servindo, nos atendendo e, juntamente conosco aí, fazendo essas lives, buscando conhecimento, buscando tirar as dúvidas dos candidatos. Nosso irmão Valentim também, que tem nos dado esse suporte. Eu sou GCM, aqui em Franco da Rocha, né, inclusive ontem completei um ano de guarda, né, nós completamos um ano de guarda e, tanto eu como a minha esposa, nós também estamos no certame aí da GCM de São Paulo, né, então é isso aí. Eu atuo aqui, Franco da Rocha, no Canil, né, inclusive quero mandar um abraço aí para todo mundo aí de Franco, os guardas de Franco também, com certeza estão aí acompanhando essa live juntamente conosco. Somente agradecer a todos e a oportunidade de estar com vocês aqui nessa noite. Maravilha, eu quero agradecer todos que estão entrando, tá aí o Maico também, do canal Maico, Muita gente boa entrando. Doutor, estamos com 148 pessoas nos acompanhando. Vai aí, pessoal, por favor, compartilha essa live, porque é de suma importância. Bom, doutor, já se apresentava alguém que está aí há 21 anos na gloriosa GCM, que hoje eu vim aqui a caráter, viu, doutor? Todo de azul, terno azul, camisa azul, para parabenizar, como eu fixei aqui, 36 anos da gloriosa guarda do município de São Paulo. Meus parabéns, o senhor, mais do que ninguém, também deve receber essa parabenização pelo fato de estar aí há 21 anos nessa corporação maravilhosa. agradecer ao meu grande amigo Renan, que sempre está aqui nos auxiliando. Ele fala que eu que tiro dúvida, mas a verdade, o Renan, é que é o meu canal aí, para me buscar as informações, né? Ele vai lá no edital, ele lê, ele que está aprovadíssimo no certame, mais um certame para a glória de Deus. Parabenizo o meu amigo Renan, que em breve estará aí, viu, doutor? Junto com o senhor aí, vai mandar as dúvidas aí, vai até o sindicato fazer as reivindicações, tá bom? Então, eu estou muito feliz. Renan, eu quero abrir sempre, como eu sempre acabo falando um pouco mais, eu quero dar a liberdade de você começar aí, explorando o nosso doutor, né, sobre algumas questões que nós elaboramos, e na posterior nós vamos dar uma notícia aqui bombástica que acabou de sair, tá bom? Fica à vontade, Renan, para poder perguntar ao nosso diretor. Tá certo, Daniel, eu quero, entendo, compreendo a dificuldade do doutor Márcio, né, vejo que ele está aí vindo do trabalho para casa, e em São Paulo o trânsito é sempre muito carregado, né? É uma cidade que não dorme, eu estou ali em Franco, e é muito difícil você ver trânsito lá, é muito difícil, é mais nas avenidas principais, nas rodovias, né, que cruzam Franco da Rocha, Mariporã, enfim, é, mas é muito difícil você ver trânsito lá, mas vem aqui para São Paulo o trânsito é terrível. Inclusive, eu estou aqui em São Paulo, né, estou aqui na casa da minha sogra, estou usando aqui o espaço aqui da sala dela, né, e eu tenho algumas perguntas para fazer para o doutor, visto que ninguém melhor do que ele, né, guarda, né, civil metropolitano já há mais de 20 anos aí de carreira, conhece muito bem a instituição e com certeza com a experiência que ele tem, está aí na frente um dos diretores aí da Sindiguarda, que é o sindicato, né, que leva os guardas aí, e eu acredito que ele vai poder esclarecer muitas dúvidas nossas aqui, e aquilo que o doutor de repente não puder nos responder não tem problema, tá bom? Mas são dúvidas que nós vem levantando nos grupos de WhatsApp, amigos que nos mandam mensagem também, que nos perguntam no canal do YouTube, Renan Aparecido, GCM Renan, então a gente foi ajuntando aqui, eu mandei para o Danilo, o Danilo mandou para o senhor, então nós não vamos fugir muito daquilo, tá bom? E que aquilo que o senhor não puder esclarecer, responder para nós, fique em paz, tá bom? Bom, a primeira pergunta, que tem sido assim uma dúvida muito grande dos candidatos, é a questão do exame médico, como é que funciona o exame médico da Guarda Civil Metropolitana? Vamos lá, Renan, obrigado, viu? Seguinte, chega um momento do concurso público que a IBADE, que seria a empresa que está fazendo esse certame, ela sai de foco e entra a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, que seria na próxima fase. Então a IBADE agora... Sinal, tá um pouco ruim, eu acho. ...bana, ela faz o que a gente chama de nomeação, aí não sai mais no site da IBADE, já sai no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, a nomeação dos candidatos, conforme a classificação deles. Uma vez nomeado, o candidato vai até a DRH, que é a Divisão de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, e pega uma guia de encaminhamento para fazer os exames médicos da COGES, que é a Coordenadoria de Gestão de Saúde do Servidor do Município de São Paulo. Com essa guia, ele comparece à a COGES, tem uma data pré-definida, e ele vai fazer uma série de exames, tá? Esses exames, os principais são a audiometria, a cuidade visual, o eletroencefalograma e o eletrocardiograma, mas também são realizados os exames de sangue, de urina, esses exames rotineiros que a gente faz mesmo, tá bom? Também são realizados os exames clínicos, que aí é o perito olhando para o candidato para ver se falta um braço, se falta uma perna, se estão os dois olhos lá, né? Mas é tudo exame tranquilo, não tem nada muito acentuado de eliminação. O próprio edital prevê lá algumas doenças que são eliminatórias, como por exemplo a diabetes, para o insulino dependente, no caso eu sou insulino dependente, tenho diabetes, mas adquiri depois de ingressar na preventura, né? Aliás, adquiri já tem dois anos, três anos, então eu já tinha mais de 15 anos de guarda quando a diabetes me pegou. Mas a diabetes para o insulino dependente, ela é incompatível com a função, então ela é uma doença que elimina o concurso, né? Então se o colega for lá fazer os exames médicos e ele acusar diabetes com insulino dependência, ele é eliminado. Mas se for uma diabetes que não for insulino dependente, se for aquela diabetes que o pessoal controla no remédio, no comprimidinho, ela não elimina. Então a qualidade visual, usando lente corretiva e enxergando lá o que o edital pede, também não tem problema, não tem novidade. Mas se tiver usando lente corretiva e não conseguir enxergar aquilo que está previsto no edital lá, tem um grau de, até certo grau de limite, pode ser aprovado ou reprovado, né? A audiometria, essa é um exame que dá problema, porque o pessoal usa fone de ouvido, chega lá não consegue ouvir direito, né? Tem um grau de perda também que é suportado, mas se passar desse grau, se passar desse limite também é eliminado. Mas esses exames, viu o Renan, o Danilo, assim, reprovam minimamente, minimamente, esses exames médicos reprovam minimamente. A maioria das pessoas são aprovadas porque não vai apresentar muita novidade. A audiometria, por exemplo. Faz audiometria. Se der algum tipo de perda lá, o perito vai dar um prazo para que o candidato faça uma lavagem no ouvido e refaça o exame. Então não é nada que reprova logo o cara. Ele vai te dar a oportunidade de você fazer a lavagem e depois refazer o exame. A cuidade... O sinal dele, pessoal, está um pouco ruim, ele está no transporte, então possivelmente passe alguns lugares aqui. Cai um pouco. Exame de urina também. Se tiver novidade, o médico vai dar uma oportunidade de refazer fazer o teste, tá? Após os exames médicos, exames clínicos que passa com o perito, vem a posse. E aí a pergunta que fica, né, Renan, depois de quanto tempo que eu faço o exame que eu tomo a posse? Veja bem, o exame, o exame médico que a gente passa na cojés, ele não sai no mesmo dia. Até mesmo porque colhe sangue, colhe urina, isso não sai no mesmo dia. Mas, uma vez que você já está com os resultados em mãos, que é os resultados do exame de sangue, os resultados do exame de urina, o resultado da acuidade visual, o resultado da biometria, você passa com o perito. O perito avaliou, fez aquela avaliação clínica e viu que não tem nada demais, ele vai te dar o apto, o seu laudo médico. Vai te dar o laudo médico com o apto. O laudo médico com o apto volta na DRH, se der tempo no mesmo dia, se não der tempo no dia seguinte, e toma posse. Então, terminou os dados médicos ali, coisa de uma semana, mais ou menos, até sair o resultado. Volta no perito, o perito dá o apto, vai na DRH e toma posse. Tomou posse do cargo, ocupou o cargo, a lei dá ao servidor, já servidor agora, não é mais candidato, já é servidor, o direito de 15 dias para iniciar o exercício. Esses 15 dias é para ele acertar a vida dele, às vezes está trabalhando, vai lá, pede a conta, ou tem alguma outra coisa para resolver, ele tem 15 dias antes de iniciar o exercício. Mas, ele tem até 15 dias para iniciar o exercício. Se ele quiser, ele pode iniciar o exercício no dia seguinte à posse. Se ele quiser... Isso, se ele quiser usar dos 15 dias que ele tem direito, ele pode ficar 15 dias aí sem aparecer na prefeitura. Mas, se ele não quiser, se ele já está com a vida dele resolvida, ele toma posse, dia seguinte ele inicia o exercício. O que é iniciar o exercício? É começar o curso de formação na academia de formação. Muito bom, muito bom. Doutor, assim, só para salientar a questão do exame médico, também tem a questão da aferição de pressão, né? É feita uma aferição de pressão, além disso, o exame de sangue. Uma dúvida dos candidatos a respeito da... Se tem algum tipo de exame odontológico, alguma coisa... Eu acredito que não, né? Não prevê no edital o exame odontológico. Não, não tem, não. Não tem, não. A questão de quem usa óculos... Não, é. A acuidade visual tem lá, tá? Mas, assim, a acuidade visual é saber se o camarada está enxergando. É basicamente igual aquele que, quando a gente vai tirar CMH, né? Faz a leitura lá a uma certa distância. Se você usa óculos, você utiliza o óculos para fazer a leitura. Esses exames são tranquilos. O pessoal pensa que aqui os nossos exames seriam mais ou menos iguais o da polícia militar. Não, não é. O da polícia militar é bem mais rigoroso do que o da prefeitura. Então, você é mais tranquilinho, mais suave, não vai estressar ninguém, não vai colocar ninguém contra a parede, ninguém contra... Não vai colocar ninguém em pressão para poder descobrir alguma coisa, nada disso. Aquele negócio de pé, observar o pé, se tem aquele pé chato, essas coisas... Não, não. Aqui na prefeitura de São Paulo, não. Os exames são mais médicos, né? Clínicos. Muito bom, doutor, muito bom. Então, enfim, terminou o exame médico, é publicado aí no DO, né? No Diário Oficial. Parece que manda um e-mail também para o candidato, né? E logo depois que ele recebe esse e-mail, aí ele pode estar indo até a... No caso, o RH da prefeitura, né? Para dar essa intenção de posse, né? A intenção de posse, a posse você assina e depois você tem uns 15 dias ou você dá a intenção de posse, aí você pega os 15 dias e depois dos 15 dias você assina a posse? Só essa parte aqui ficou meio... Então, o normal é o seguinte, comparece a Cogest, faz os exames, né? Aí já vai ter a data de retorno, que é para poder pegar os resultados dos exames médicos, de exame de sangue ou de urina, por exemplo. Passou nesse retorno, que já vai passar com o perito lá, o perito vai dar o laudo, o laudo apto. Com esse laudo apto, pode voltar na DRH, não precisa nem esperar a publicação, pode voltar na DRH e tomar posse. Aí, uma vez empoçado no cargo, aí sim você tem esses 15 dias de direito, né? Para iniciar o exercício, tá bom? Uma vez empoçado, tem esses 15 dias de direito para iniciar o exercício. Mas direito é do servidor, ele pode usufruir ou não. Se ele preferir, ele toma posse no dia e inicia o exercício no dia seguinte. Agora, se ele tem uma coisa para resolver, ah, eu preciso ir na empresa, pedir as contas, ou eu preciso fazer uma outra coisa, alugar um imóvel para ficar mais perto, eu preciso mudar para a cidade de São Paulo e tal, ele tem esses 15 dias para resolver a vida dele, tá certo? É até 15 dias, tá bom? Mas, se ele não quiser, ele pode tomar posse na segunda e iniciar o exercício na terça, ou ele pode tomar posse na segunda e iniciar o exercício depois de duas segundas-feiras. Muito bom, muito bom, doutor. Muito bom, bem esclarecedor. Acredito que, pelo menos essa questão do exame médico aí, que tirou a dúvida de muita gente, né? Haja visto que cada município muda muito a questão das fases do concurso, fases de exame médico, essas coisas, até mesmo porque aqui, em Franco da Rocha, nós tivemos que trazer todos os exames com laudo, né? Fiz eletrocardiograma, eletrocefalograma, todo tipo de exame de sangue, raio-x de tórax, raio-x de pulso, ombro, mas foi uma porrada, uma pasta de exame. E aí o médico só via lá e depois ele te dava o hábito e ia para a prefeitura. Então, assim, cada município tem uma certa mudança, nem todos são iguais. Que, no caso aí, é o exame médico de São Paulo, que acredito que o número de reprovação é quase não tem, né? É muito baixo. É mínima, é mínima. Aliás, o Renan, o Danilo, cabe até aqui esclarecer o toxicológico, né? Que o pessoal tem perguntado, pô, toxicológico já larga a janela e tal. Esse é um exame que vai ter que levar, esse é o único, aliás, que o candidato vai ter que levar lá na Cogés para entregar lá para o perito. É o único, tá? Os outros, todos vão ser feitos pela prefeitura. A prefeitura que vai fazer. Esse toxicológico o candidato faz do próprio bolso e tal, paga aí onde ele achar melhor e leva. Aí o larga a janela de detecção, ele pode ser 90 ou 180. Na via das dúvidas, leva os 180. É, então, na via das dúvidas, leva os 180 porque ele abrange os de 90. Aqui em São Paulo, quando a gente fala larga a janela, normalmente relaciona o de 180. Só que quando chega lá na clínica, a clínica fala, você quer 90 ou quer 180? O preço é o mesmo. O exame é o mesmo? Faz o de 180, entendeu? E aí apresenta o de 180 para não ter problemas. É muito pouca diferença o valor. É muito pouca diferença o valor. Eu acho que a maioria das clínicas nem cobra a diferença do valor, tá? É, né? E aí eu vi aí que alguém escreveu aí uma pergunta aí, poxa, mas eu estou trabalhando, eu posso tomar posse e não vai dar problema? A carteira de trabalho está registrada e tal. Olha só, se não for trabalhando em um cargo público, não vai dar problema para você. Você não tem, não dá, como que fala? Não vai dar novidade, não vai dar novidade. Acúmulo, né? Acúmulo de cargos. Acúmulo de cargos você está trabalhando se você não tiver em cargo. Acúmulo de cargos. É. Você, Renan, você é a guarda municipal em Franco da Rocha. Se você tomar posse aqui, estando na guarda municipal de Franco da Rocha, vai dar acúmulo. Aí você vai ter que escolher um dos dois. A própria DRH vai falar assim, Renan, escolha, você quer a guarda municipal de São Paulo ou você quer a guarda de Franco da Rocha? Porque aí vai dar acúmulo, tá bom? No momento da posse vai dar acúmulo. Aí você vai ter, eles vão te dar um prazo para você escolher qual dos dois cargos você quer executar. Agora vamos supor um colega que trabalha numa padaria, registrada em carteira. Ele tem registro em carteira e trabalha numa padaria. Ele é padeiro lá na padaria. Não dá acúmulo. Ele pode continuar na padaria e trabalhar na guarda municipal, na guarda civil metropolitana, desde que tenha compatibilidade de horário. Então, supondo que aqui ele comece na academia de formação lá das 7 às 15 ou das 7 às 16 e lá na padaria ele está das 18 à meia-noite, das 18 às 2 da manhã. Não dá acúmulo. Acúmulo daria se fosse cargo público. Mas como não é cargo público, não dá acúmulo. Ele pode manter o outro emprego dele e continuar aqui na guarda civil metropolitana. A gente não recomenda que faça isso. Por quê? Porque aqui é bem puxada. A carga horária aqui, nossa, aqui é bem puxada. Ele vai começar na academia de formação, o pessoal vai exigir dele dar uma atenção e vai poder dar aquela cochiladinha, né? Então, às vezes o colega está em outro serviço e não tem como... Ele não vai conseguir manter as duas jornadas de trabalho. Vai ser cansativo e tal, tá? Então, não tem problema. O que não pode aqui é ter dois cargos públicos. O colega, que nem você, já é guarda municipal, você vai ser... Bom te falar para você, escolha um dos cargos públicos. Tá certo, muito bom. Então, doutor, o senhor aconselha, então, o pessoal que vai fazer o toxicológico, né? Fazer o de 180 porque ele... Abre os dois. Os dois. Maravilha. Inclusive, a data de ontem era previsto pelo cronograma do edital. Saiu essa convocação, né? Para o exame médico, mas ocorreu algum problema com a IBADE. E eles não publicaram. Apenas foi publicado aí o teste de aptidão física, né? E o psicológico segundo a oportunidade. Os candidatos aptos, né? E a questão do exame médico, a IBADE ficou devendo aí para os candidatos. E aí o pessoal ficou preocupado por questão de ficar muito em cima da hora, né? Eu andei explicando, fiz alguns vídeos, né? Que esse exame toxicológico, o prazo dele para pegar o resultado é curto, é cinco dias no máximo. Tem lugares aí que com três dias você já pega o resultado. Então, não tem por que se preocupar, né? Em qualquer lugar, em qualquer clínica, aí você consegue fazer esse exame. Então, bom, enfim, pessoal aí, né? A gente está com 232 pessoas, né? Online aqui conosco ao vivo, né? Recebendo essas informações. Você que ainda não fez o toxicológico, faça aí o de 180 dias, tá bom? Janela larga de 180 dias que abrange tanto de 90 e de 180. A pergunta aí, quem já fez o de 90? Como é que faz? Fica com o de 90 mesmo ou vai lá e faz mais um de 180 e ajunta os dois? Não, apresenta o de 90. Apresenta o de 90. Não tem problema nenhum. Não dá novidade, né? Não, não, não. Então tá certo, doutor. Muito obrigado. Vai. Danilo, você tem mais alguma pergunta? Eu tenho aqui mais umas sete, cara. Mas fica à vontade aí, tá bom? Porque uma coisa puxa a outra. Não, imagina, gente. A gente já puxou a outra. Maravilha, né? Fica em paz, Renan. É isso aí. Já tá bem esclarecido aí. Muitas perguntas. No próprio fala do doutor, ele acabou respondendo. Então a gente não vai se atentar a muitas perguntas. Vamos seguir aqui o nosso cronograma das perguntas que nós recebemos e enviamos pra ele. A segunda pergunta aqui, posteriormente o Renan faz a terceira. É uma grande dúvida entre os candidatos. É sobre a CNH. Essa pergunta a IBADE tá deixando a desejar, infelizmente. É necessário ter o exército de atividade remunerado na CNH? Porque o edital, ele prevê que não pode ter proibição. Ele não diz que é exigido. Ele diz que não pode ter proibição. Ou seja, a pessoa então entraria na guarda e, posteriormente, poderia então solicitar a inclusão do exército de atividade remunerado. Essa é uma grande dúvida que tá pairando sobre os candidatos. Tenho que apresentar a CNH no momento da posse com o EAR ou, posteriormente, eu posso adicioná-la? Vamos lá. A IBADE, ela se baseou na Lei 13.768 da Prefeitura de São Paulo, que é o plano de carreira anterior da Guarda Civil Metropolitana. É o plano de carreira que instituiu lá o QGC. Lá no anexo primeiro da 13.768, ele fala lá que um dos requisitos para posse é não ter restrição ao exercício de atividade remunerada. E ele é bem subjetivo, assim, não ter restrição ao exercício de atividade remunerada. Aí a gente vai lá no Código de Trânsito Brasileiro e ele trata lá no capítulo que fala da CNH, e ele fala de exercer atividade remunerada, ele fala o seguinte. Para exercer atividade remunerada, tem que ter o EAR na CNH. Ou seja, sem o EAR na CNH, não pode exercer atividade remunerada. Então, não ter o EAR na CNH é uma restrição. Isso por si só, não ter, já é uma restrição. Então, para exercício de atividade remunerada, como tem que ter o EAR, não ter, parece uma restrição. Então, para o concurso da Guarda Civil Metropolitana, vai ter que ter o EAR na CNH, lá no momento da posse, na apresentação dos documentos. A CNH vai ter que estar com o EAR lá, inscrito lá na CNH, certo? A gente recomenda o pessoal, já corre atrás, não é trabalhoso, faz lá o psicotécnico e tira a segunda via da CNH com o EAR, para não ter problema na hora da posse. Maravilha, doutor. Renan, por favor, terceira pergunta para o nosso doutor Márcio. Galera, precisa, então, é obrigatório ter o exército de atividade. Renan, com a terceira pergunta. Eu vi que o pessoal colocou aqui a questão, o doutor falou sobre poder ter um registro na carteira, desde que não atrapalhe o seu turno de serviço na Guarda, enfim, não tem problema. O pessoal perguntou aqui a respeito de CNPJ, MEI, se tem algum problema ter esse tipo de situação. Vamos lá. Na lei, olha só, o pessoal confunde muito, porque o regime jurídico dos servidores federais, os servidores da União, eles são proibidos de ter uma pessoa jurídica, de estar relacionado a uma pessoa jurídica, um MEI, um CNPJ, eles estão proibidos. Nós não, os servidores do município de São Paulo não tem essa proibição. Nós podemos ter MEI, EIRELI, ME, SA, não tem problema nenhum. Só tem duas restrições aqui. Se você tem um CNPJ, você está ligado num CNPJ, só tem duas restrições. Primeira, não pode ser de segurança. Se for de segurança, vai dar problema para você, porque tanto a 8-9-8-9, quanto a 13-530, que é o regulamento disciplinar interno da Guarda Civil Metropolitana, vai te proibir. Segundo, você não pode ter contrato com a Prefeitura do município de São Paulo. Então, supondo que você tem um MEI, ou um CNPJ, de venda de alimentos. Venda de alimentos não é segurança, não tem problema, certo? Se você não tiver contrato com o município de São Paulo, também não tem problema nenhum. Olha só, você pode ter um CNPJ e ter contrato com o município de Franco da Rocha. Você pode ser um fornecedor da Prefeitura de Franco da Rocha, mas não pode ser do município de São Paulo, tá certo? Então, pode ter MEI, pode ter CNPJ, não tem problema nenhum. Então, só não pode ter contato com o município de São Paulo e não pode ser empresa de segurança. Não sendo essas duas restrições, normal, mantém a MEI, mantém a CNPJ, mantém a MEI, não tem problema nenhum. Muito bom. Maravilha, doutor. Obrigado, Renan. Doutor, qual agência bancária que a Prefeitura trabalha com a questão da GCM? Banco do Brasil. Banco do Brasil. Quem não tem conta no Banco do Brasil, a Prefeitura vai abrir uma conta no Banco do Brasil. Quem já tem, pode utilizar a mesma que já tem. Muito bom. Bom, enfim. A questão aí do curso de formação, o CFSU, o espaço do CFSU. O candidato tem possibilidade de levar marmitex? Como é que funciona a questão do estacionamento? A mochilha e fada para guardar as roupas? Tem chuveiro? Tem uma estalagem? Como é que funciona a questão do... Porque mil candidatos, né? É um espaço, tem que ser um espaço muito grande mesmo. É muito... Parte dessas perguntas amanhã vai ser respondida pelos próprios candidatos. Olha só. Amanhã, dia 16, nós estaremos rodando algumas unidades com seis candidatos que foram sorteados pelo Sindiguardas. E uma dessas unidades será a Academia de Formação em Segurança Urbana. Então o pessoal vai fazer live lá, vai tirar foto, fazer vídeo. E aí eles já vão ter essa interação com a Academia de Formação em Segurança Urbana. Lá nós temos um bom alojamento que recebe o pessoal. Tem armário, tem chuveiro, tá? Não vai ter lugar para dormir. Então o pessoal que vem de outro estado vai ter que alugar alguma casa, algum lugar assim, porque lá não tem alojamento para dormir. Mas tem o armário para usar, tem chuveiro para usar, tá? As salas de aulas e tal. Acomoda, sim, mais de 500 alunos. Na minha turma foram 600, tá? Então tem uma acomodação aí para mais de 500 alunos, tá? O pessoal vai chegar lá. Por volta de 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, começa o curso, começam as aulas. Vai ficar em horário integral. Tem lugar para esquentar a marmita, tem lugar para fazer refeição, tá? Tem tranquilo isso aí, tá? E vai preencher aí a jornada de trabalho, que é de 8 horas por dia. Vai estar à disposição da Academia de Formação em Segurança Urbana. O estacionamento, a rua da Academia de Formação, que é a Avenida Alisson de Azevedo, ela tem lá uns 45 graus lá, que cabem poucos carros. Na quadra de trás tem um bolsão de estacionamento. Também não cabe muita coisa, não. Então o pessoal que vende carro, chega um pouco mais cedo, porque senão não vai conseguir vaga para estacionar, tá bom? Muito embora tenha lá lugar para estacionar, tanto na rua da frente da Academia, quanto no quarteirão de trás. Lá tem um bolsão de estacionamento. E para quem vai de moto, doutor? Tem um espaço? É suado, tem lugar. Tem espaço lá. É mais fácil, de moto é mais fácil. Muito bom. Danilo, quer fazer a pergunta? Maravilha, maravilha. Já respondemos algumas coisas super interessantes sobre a questão da alimentação. O senhor já falou sobre exame médico. Uma outra coisa, deixa eu ver aqui o que nós mandamos para o senhor. Gostamos de uma vez, agradeço. Vamos lá. Essa tem uma pergunta que nós vamos guardar para o final, né? Que é uma notícia que acabou de sair. Outra coisa, doutor. Na primeira live que nós fizemos com o inspetor Ferreira, ele nos afirmou que ficou certo a formação de duas turmas, uma manhã e uma tarde. Nós gostaríamos de ver com o senhor se realmente já está fixado a programação da prefeitura para esse requisito da formação de duas turmas de 500 candidatos. Bom, eu não tenho essa informação oficial, tá? Eu sei o que o comandante, o inspetor de pretendente Ferreira, pretende lá montar uma turma que começa por volta das 6 ou 7 horas da manhã e outra que começa por volta das 3 ou 14 horas da tarde para ir até as 22, 23. É possível fazer. Está dentro da jornada, tá? Não vai extrapolar jornada de ninguém. Também não vai ficar menos horas, não vai ficar devendo horas para ninguém. Então, é possível fazer. Então, uma turma 6 horas da manhã, por exemplo, ir até as 14 ou 15 horas e outra turma entrar às 14 horas e ir até as 22, 23 horas. É possível. A academia de formação comporta esse número de pessoas, 500 pessoas comporta. Uma turma de 500 de manhã e outra turma de 500 da tarde comporta. Só que eu não posso responder pela administração pública. Eu sei que eles têm essa intenção de fazer, tá? Têm intenção de fazer. Inclusive, eu já tive conversa com o comandante Agapito, comandante-geral da Guarda Sul Metropolitana, e ele falou que por ele, ele coloca lá 500 de manhã, 500 da tarde e forma os mil de uma vez só, tá? Eu acho que o maior obstáculo talvez não seja a formação. Talvez o maior obstáculo seja o exame médico, porque o número de peritos na prefeitura é reduzido, eles são poucos peritos, eles não conseguem periciar muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, talvez cheguem lá os alunos na academia de formação em lotes pequenos, porque a Corges não consegue periciar muita gente ao mesmo tempo. Mas espaço para formar tem, horário para formar é possível, essa formação em duas turmas é possível. Maravilha, doutor Renan. Pode ficar à vontade, mais uma pergunta. Bom, enfim, eu acredito que também o sonho vai ter essa informação precisa, né? Mas vamos lá. Na última live, live não, né? No último vídeo da Cindy Guardas, qual os senhores fizeram, acho que o último foi o penúltimo, que eu acompanho o canal lá também, sempre estou lá assistindo, vendo as notícias, né? E foi falado que tem a intenção de adiantar o certame, a qual teria o final no dia 15, né? Dia 15 ou dia 14 do 10, no próximo mês, e tem a intenção de antecipar o certame. Essa notícia é válida mesmo, tem essa intenção de antecipar alguns dias, porque antecipando, né? Antecipando aí essa última fase, com certeza o curso de formação que estava previsto para iniciar lá para o mês de novembro, com certeza tem a possibilidade de iniciar até um pouco antes. Você pode falar alguma coisa a respeito disso? Sim, nós tivemos uma reunião com o secretário-adjunto de Segurança Urbana, Alcides Fagot Jr., e ele nos passou a seguinte informação. Olha, a IBAD, que é a empresa que está fazendo o certame, ela tem um compromisso de passar para a Secretaria Municipal de Segurança Urbana a lista prévia de classificação no dia 14 de setembro, que foi ontem, né? Então, a IBAD passaria para a SMSU a lista prévia no dia 14 de setembro e ficaria pendente o quê? Os recursos, né? Que tem os recursos do TAF e do psicológico, tá certo? E depois o recurso de classificação final lá, porque as pessoas podem alterar lá na classificação se passar no TAF ou se passar no psicológico, tá certo? O que acontece é assim, a IBAD tem que entregar no dia 14 de outubro a relação final dos candidatos aprovados, aí já superados os recursos. Só que ela pode passar essa classificação prévia para a SMSU e a SMSU começar a trabalhar em cima da classificação prévia, porque algumas coisas não vão ter grandes alterações. Por exemplo, ela passando uma classificação prévia agora para a SMSU, quem ganhar o recurso do TAF ou quem ganhar o recurso do psicológico não deve alterar significativamente os 200 primeiros colocados, certo? Então, esses 200 primeiros colocados pode ser submetido ao exame médico, por exemplo, porque não deve alterar significativamente os recursos, não deve alterar significativamente a classificação. Então, com essa informação, a SMSU já pode começar a trabalhar com vocação para coges desses pessoal que está entre os 200, 300, 400 primeiros colocados. Porque mesmo que o pessoal que foi reprovado no TAF ou na avaliação psicológica ganhar o recurso, eles não vão alterar significativamente a lista de classificação. Essa foi a informação que o secretário de junho Alcides Fagotes passou para a gente e que eles devem fazer. A IBAD antecipa a lista para eles, a lista prévia, e eles começam a trabalhar a lista prévia junto à cogesse. Muito bom. Então, as próximas publicações que serão feitas ainda vão sair pela IBAD, pela banca, no caso aí o exame médico, que previa, na data de ontem, a convocação para o exame médico, psicológico e perícia para a PCD. Inclusive, nós achávamos que todos os candidatos, segundo a informação da IBAD, teriam que passar por mais um teste psicológico. foi mandado e-mail, foi feita ligação direto e eles informaram que era para todos os candidatos, tanto ampla, quanto cota, quanto PCD. Aí surgiu até então o pensamento que não, que seria só para o pessoal do PCD, só para aqueles que se declararam PCD. Porém, o pessoal do PCD também fizeram psicológico com os candidatos no dia 31 do mês 8. Eles estavam lá na lista do psicológico. Aí falaram, poxa, será que só o PCD vai fazer dois psicológicos e o resto da turma não? Enfim, a nossa esperança era que no dia 14, que era onde saísse, de fato, essa dúvida aí, que era uma dúvida de todos, se mais uma vez teríamos que passar pelo psicológico ou não, se realmente era só o PCD. Sim. Essa publicação do dia 14, de avaliação médica e psicológica, seria somente para os PCDs. Por que o que acontece? A pessoa com deficiência, ela tem que estar, como fala, compatível com o cargo. Não é todo tipo de deficiência que vai ser compatível com o cargo de guarda civil metropolitano. Algumas deficiências são compatíveis, outras não. Então, ele vai ter que passar por uma avaliação médica para saber se essa deficiência que ele tem é compatível com o cargo de guarda civil metropolitano. E se a deficiência que ele alegou é de natureza mental, ele tem que passar pela avaliação psicológica para saber se essa deficiência mental é compatível com o cargo de guarda civil metropolitano. Aí tem lá a lei do autismo, que é uma deficiência mental, e aí tem que ver se o grau de autismo é compatível com o cargo de guarda civil metropolitano. Lembrando que nós temos guardas que têm algum grau de autismo. Legal. Então, enfim, o pessoal pode descansar em paz que essa convocação que seria ontem para exame médico e o psicológico, no caso, é para PCB. Então, a convocação para o exame médico dos candidatos não vai sair pela IBADE, vai ser direto pela SMSU agora. Pela SMSU, no Diário Oficial da Cidade. Ah, então, a partir de então, a preocupação, então, é olhar no Diário Oficial, né? Isso, olha no Diário Oficial da Cidade, olha lá na aba de concursos do Diário Oficial da Cidade de São Paulo e acompanha lá. Muito embora a gente do sindicato, a gente coloca no nosso site também, mas é bom olhar no Diário Oficial da Cidade. Tá certo. Isso desde então já, né? Porque já, como já foi passada essa lista para eles, em qualquer momento eles podem estar fazendo essa convocação. de lá. A gente vai fazer um barulho danado quando for convocado, mas é bom acompanhar lá. Muito bom. Obrigado, doutor. Tirou muita dúvida aí do pessoal dos mais de 260 candidatos, pessoas que estão aí interessadas, estão aí acompanhadas a nossa live. E essa aqui é uma pergunta da minha esposa e ela pediu para eu fazer de última hora. Não sei se o senhor vai poder esclarecer, depois eu já volto para o Danilo. Danilo faz o encerramento junto com o senhor. Para os guardas que estão iniciando, que vão iniciar agora, nessa turma agora, e que com certeza vão se filiar aos sindicuardas, quais são os principais benefícios daqueles que vão se filiar a sindicuardas? Vamos lá. Primeiro de tudo, nós temos um seguro de vida de auxílio funeral. Um seguro de vida de 5 a 10 mil reais, que depende da natureza da morte, e um auxílio funeral que compre o associado, o cônjuge e filhos até 18 anos. Está certo? Além disso, nós oferecemos um suporte jurídico com quatro advogados à disposição do guarda. Está certo? Então, há venças contra o município de São Paulo, contra a administração pública, e que tem uma relação com a atividade dele, nós temos quatro advogados para dar suporte para ele. Então, o colega se envolveu em uma ocorrência que teve algum transtorno, algum desenrolar que foi desfavorável a ele, ele tem advogado ali para dar suporte para ele. Está certo? Nós temos assistente social, nós temos psicóloga, nós temos uma psicóloga lá para atender os colegas, nós temos plano de saúde, nós temos plano zodontológico, está certo? E fora isso, a luta, a luta que o... a categoria, a categoria tem à sua disposição através do sindicato, que é essa luta salarial, luta por melhoria de condições de trabalho, luta para eliminar, por exemplo, o assédio moral, o assédio sexual contra os integrantes da Guarda Civil Metropolitana. A luta já é rotina do sindicato, mas fora isso, a gente fornece alguns serviços. Os principais deles são esse jurídico, quatro advogados à disposição, o social, que aí é fantástico, o nosso seguro de vida e o nosso auxílio funeral faz parte do social, e a psicóloga. Muito bom, muito bom. Então, para quem já estiver ingressando, os candidatos, é muito importante conseguir aí já se filiar e ter todos esses benefícios aí, que é muito bom, que são poucas instituições que têm, viu? Esse amparo jurídico aí no meio do decorrer das situações, das notícias e tudo mais, é muito importante o Guarda ter esse amparo aí jurídico. Bom, é isso aí. Minhas perguntas são essas. Doutor Márcio, muito obrigado, meu amigo. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida por essa disponibilidade. Danilo, agora é com você aí. Bom, maravilha. Pessoal, deixa eu esclarecer, por favor. eu sei que tá chovendo de perguntas, mas se vocês prestarem atenção em tudo que tá sendo respondido pelo doutor Márcio, ele tá eliminando todas as perguntas, tanto que a maioria das perguntas que nós tínhamos elaborado aqui, não houve nem a necessidade de realizá-las, porque no decorrer de uma explicação, o doutor, ele foi trazendo de forma clara e objetiva sobre as demais perguntas e o que eliminou. Uma delas foi que a gente colocou aqui sobre o adiantamento do edital, ele já respondeu, sobre tudo. É óbvio que todo mundo tá falando aí sobre a questão do enxoval, mas antes de entrarmos nessa questão, né, doutor, eu quero hoje aqui aproveitar a sua presença representando o sindicato da guarda que eu coloquei aqui, esse sindicato da guarda é show, e é mesmo, eu acompanho vocês no YouTube, eu vejo lá a empolgação, assistir sobre, né, a manifestação, infelizmente, da decisão da sexta turma do STJ, e como foi afim com os ensinamentos do pessoal que está à frente orientando os guardas, não só de São Paulo, mas de todas as guardas, quem assistir as programações vai ficar muito bem amparado por tudo que está sendo orientado. Doutor, agora a bomba que saiu, acabou de sair, eu quero envolver o senhor nessa bomba agora, eu sei que o senhor está indo para casa, provavelmente nem viu essa bomba, mas eu vou jogar nos peitos do senhor, com todo respeito. Doutor Márcio, agora, às 19h47, eu estou com um print aqui no meu computador, por isso que eu olho para lá, o nosso prefeito Ricardo Nunes acabou de responder um comentário dizendo o seguinte, ele responde da seguinte forma, aqui só a fala do nosso prefeito, olá, para o candidato, tudo bem, sou o maior fã e defensor da Guarda Civil Metropolitana, por esse motivo estamos chamando mil GCMs concursados e posteriormente, posteriormente ao treinamento ou a formação desses mil GCMs serão convocados mais mil GCMs, nosso compromisso é reforçar a valorização cada vez mais da nossa Guarda Municipal. Doutor, uma bomba acabou de explodir, o inspetor Ferreira já havia comentado que havia essa possibilidade e agora eu gostaria de perguntar para o senhor da CIN de Guarda se o senhor já estava a par dessa notícia que agora acabou de soltar o prefeito aqui no Instagram. Bom, bacana. Fico muito feliz, aliás, cumprimentar o meu irmão Marcelo Becher que está aí assistindo o canal, o Boris, o Magnum Boris, meu irmão, viu? Marcelo Becher é meu irmão. Irmão que sai. não, não, não. Irmão, irmão. Mas tem irmãos que são mais chegados do que a gente sabe. Exatamente. O prefeito Ricardo Nunes esteve hoje na cerimônia de aniversário dos 36 anos da Guarda Civil Metropolitana, foi na Academia de Formação de Segurança Urbana, diante de várias autoridades, nós tínhamos lá vereadores, deputados, nós tínhamos militares do exército, da aeronáutica, da marinha, nós tínhamos várias autoridades e diante de todas essas autoridades, diante dos guardas civis metropolitanos que lá estavam, ele firmou o compromisso, eu vou convocar mais de mil companheiros, mais de mil candidatos aprovados, tá? Então, ele já tinha feito a fala, ele já tinha feito a fala de convocar mil e mais mil e agora ele hoje reprisou essa fala. A ideia primeira, a ideia primária lá, era abrir um novo certame para mais mil e o prefeito Ricardo Fosso, não, se eu tenho vaga aberta, eu posso aproveitar esse certame e convocar os dois mil aqui nesse certame, não tem problema nenhum. Então, provavelmente, ele deve passar dos dois mil convocados. Interessante que, pelo que a gente viu, tem cerca de dois mil e quinhentos aprovados no concurso, aprovados agora em segunda e depois do TAP e do psicológico, cerca de dois mil e quinhentos, dois mil e seiscentos. Sendo assim, não há impedimento que ele convoque esses dois mil, porque vaga em aberto tem, nós temos nove mil vagas em aberto no concurso, ou melhor, na Guarda Civil Metropolitana. A Guarda Civil Metropolitana tem quinze mil cargos disponíveis, desses quinze mil. Cinco mil e oitocentos estão ocupados, ou seja, tem nove mil, nove mil e pouquinho aí, abertos, vagos, né? Então, ele pode chamar mais do que dois mil, pode chamar mais do que três mil se for o caso, não tem problema nenhum. Tem mais do que o número de vagas que foram ofertadas no concurso. No concurso foram ofertadas mil, mas tem mais de nove mil vagas em aberto, pode ser chamados todos aprovados, tá certo? E, assim, isso que me deixa muito feliz que no dia do aniversário da Guarda Civil Metropolitana, o prefeito, mais uma vez, firma um compromisso de chamar mais do que mil de vagas em aberto. Gente, isso é muito importante pra nós, pra nós, Guardas Municipais, porque o nosso efetivo é defasado, o nosso efetivo é pequeno, o piano tá pesado, o piano tá pesado de carregar. Quanto mais gente tiver aqui, melhor, quanto mais rápido for isso, melhor. A cidade de São Paulo precisa desse pessoal na rua, então, é urgente, é urgente, o prefeito entendeu esse clamor, ele entendeu essa necessidade e ele deve chamar sim dois mil, dois mil e quinhentos, três mil, quantos for possível, eu acredito que ele vai chamar sim. muito bom. Maravilha, doutor, maravilha, doutor Martins, é uma notícia maravilhosa, muito obrigado por estar aqui conosco, né, e nos dá essa grande novidade, eu sempre, o Espetor Ferreira já havia manifestado que haveria essa possibilidade, e hoje tá literalmente ratificada que os nossos amigos que se dedicaram, que chegaram aí, não estiveram entre os mil, mas fique tranquilo porque Deus está acima de tudo e tá honrando muita gente. É óbvio, gente, que isso vai ser feito um cronograma, e até, sobre o concurso, é muito mais viável ele aproveitar esse certame que já está em andamento, do que abrir uma nova licitação pra contratar uma nova banca, eu não sei quanto que foi, mas eu acredito, pra mil vagas, eu tô aqui chutando, eu acredito que o certame deve ter aí custado pra prefeitura em torno de 10 a 15 milhões, então ele vai economizar toda essa grana que ele pode literalmente reverter nesses servidores que vai assegurar mais o nosso município de São Paulo, a gloriosa guarda que faz um trabalho espetacular, que tem todo o mérito, hoje a guarda, eu costumo dizer nas lives, e o Renan sabe disso, antigamente havia uma migração dos guardas para a polícia militar, hoje, doutor, eu também sou concurseiro, né, e o que eu tenho visto é uma inversão, é justamente policiais militares que estão migrando, prestando concurso para a guarda civil, então fica aí essa bomba, espalhem essa notícia, fé, vibração, crendo que já deu tudo certo para esses mais mil candidatos, e aprove Deus que chame mais mil, quinhentos, dois mil, para que esse piano fique mais suave de ser carregado. Doutor, uma última pergunta, porque essa é uma pergunta um pouco polêmica, mas eu também tenho aqui que passar a bola ao senhor. Nós temos visto aí, doutor, inúmeras guardas que estão sofrendo medidas judiciais com relação às suas idades, e como eu e o Renan e o próprio Valentim, nós estamos muito interagindo com os candidatos desse concurso, eu posso afirmar para o senhor que dentro desses aprovados, nós temos muito aprovado com limite acima da idade, e a gente tem visto aí que muitos estão recorrendo ao judiciário para a questão de não ter um limite de idade, e é óbvio que o senhor também fazendo parte do Sindiguarda, conhecendo as leis que a guarda, gloriosa guarda municipal de São Paulo tem a respeito disso, eu gostaria de pedir para o senhor, não sei se vai ser boa notícia ou ruim, mas eu posso afirmar que nós temos muitos candidatos acima da idade que o edital determinou, e que estão na expectativa de também serem convocados, o senhor poderia nos auxiliar com isso, doutora? Bom, vamos lá, no que depender da Prefeitura de São Paulo, não serão convocados os candidatos acima da idade, corram atrás da justiça, nós entendemos também que não é razoável colocar um limite, um limite temporal de idade para dizer que a pessoa é capaz ou não é capaz, tem gente de 50 anos de idade que está melhor do que eu que tenho 44, porque a pessoa se cuida, porque faz atividade física e tal, e tem gente que tem menos idade que eu e também não tem a mesma condição física, essa questão é muito subjetiva, corram atrás, se depender da Prefeitura de São Paulo convocar alguém acima da idade que a lei prever, e olha só, a lei 16.239 previa 35 anos, a lei 17.812 que é a lei do subsídio, ela já reduziu a idade, ela reduziu a idade para 28 ou 27 anos, tá certo? Então, corram atrás, se percebe que não vai ser convocado porque tem a idade acima da prevista em lei, busque a justiça, busque uma decisão favorável, não é difícil conseguir porque o Poder Judiciário entende que não se limita a capacidade de uma pessoa por causa da idade ou por causa da altura, tá certo? O Poder Judiciário já tem essa definição, se limita a capacidade de ninguém porque a pessoa tem mais idade ou menos idade, porque a pessoa tem mais altura ou menos altura, busque lá a sua tutela judicial para prosseguir no concurso e esteja conosco somando nessa questão, tá bom? não espere que a Prefeitura vá chamar porque a Prefeitura não vai chamar quem está fora do edital, tá certo? Até mesmo porque questão de segurança jurídica, se a Prefeitura chamasse também não tinha porque ela colocar na lei que ela queria determinar a idade ou determinar a altura, tá certo? Então, busque a tutela judicial lá fora, busque uma medida de segurança, uma data de segurança, uma medida liminar para você continuar no concurso, tá certo? Nós entendemos também que não tem porquê fazer esse tipo de discrimenio, né? Maravilha, doutor! Meu, muito obrigado! Renan, eu vou deixar você aí, se você tem mais alguma pergunta, senão nós vamos encaminhar aqui para tentar já finalizar. Tá certo. O pessoal perguntou aí, eu vi umas 300 mensagens a respeito do enxoval, né? Enfim, eu acredito que o enxoval não mude muito, assim, para as demais instituições, porque é quase, é muito parecido até mesmo até o da PM, né? Que é a questão de calça jeans, da cor azul marinho, né? Alguns pares de camisa branca, tá bom? Camisa branca, normal, sem nada escrito, possivelmente depois, dependendo do pelotão, pelo que eu fiquei sabendo, não sei se o doutor pode me corrigir, é feito algumas grafias, né? Na camisa, mas isso aí depende de cada situação aí, mas a princípio é isso, calça jeans, né? Se você é uma pessoa aqui que cura um pouco mais, né? Na roupa, acho que acredito que um par de calça jeans, duas calças dá, umas quatro camisas, seis camisas aí para começar, né? Alguns pares de meia pretas e brancas também, o tênis todo preto, né? Tênis todo preto, o cabelo, se puder ir, agora, só falar, agora posso raspar a cabeça, né? Vai lá, raspa a cabeça agora, viu? Não venha de barba, porque eu tenho certeza que, e se você chegar lá barbado lá, você vai começar a pagar dez logo na entrada, tá bom? Então venha com a barba, a barba vem zerado, né? Sem bigode, sem nada, rosto limpo, liso, tá certo? Acredito que a parte do conjunto de moletom também, azul marinho, né? Enfim, acho que o enxoval são essas coisas básicas aí, que é para começar aí o curso de formação. É, vamos lá. O uniforme de alunos, ele tem uniforme para aula e uniforme para atividade física. Uniforme para atividade física é um, uniforme para aula é outro. Uniforme para aula vai ser a calça jeans e a camiseta branca mesmo, tá? O tênis, tá? O tênis que pode ser preto, pode ser azul marinho, né? E o uniforme para atividade física é o calção, que normalmente usa azul marinho, e a camiseta branca pode ser a camiseta ou camiseta regata também, branca, tá? Aí vai mudar, diferenciar a meia, né? Que a meia para atividade física é uma, a meia para aula é outra. Para calça jeans, a meia vai ser preta, para atividade física a meia vai ser branca. Mas essas informações a gente passa lá no site, no próprio edital também já tem a previsão, né? Eles seguiram o edital da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, que o candidato já deve levar o seu enxoval para o início das aulas, né? Essa previsão vem lá da, esse costume vem lá da Polícia Federal. A diferença é que na Polícia Federal é um pouquinho mais caro o enxoval, né? Porque tem que ter o notebook, né? O notebook tem configuração mínima lá, é um absurdo, né? Mas lá eles pedem lá também, tá? O que a Prefeitura de São Paulo não prevê no edital é a cobertura, né? Até mesmo porque a cobertura não pode ser comprada, ela já vem com o símbolo da Guarda Civil Metropolitana, ela não pode ser comprada, você não vai achar ela para comprar, né? Se achar para comprar, cuidado, viu? Porque não pode, não pode ser vendida, não pode ser comercializada a cobertura da Guarda Civil Metropolitana, ela é comercializada para quem já é guarda, embora quando você começar lá na Academia de Formação você já é guarda também, né? Mas, calma, você não vai chegar lá com essa cobertura, depois que você estiver lá, aí eles vão dar instrução sobre como vai ser essa cobertura, tá? Mas basicamente o que você falou, calça jeans, camiseta branca, tá? O suficiente para troca, né? E a atividade física vai exigir ou calção ou calça de moletom, o calção ou calça de moletom, normalmente na cor azul marinho e a camiseta branca ou camiseta regata, tá bom? Ninguém vai ficar sem camiseta. Bigode pode, viu, Renan? Bigode pode, mas tem lá até o limite aqui da boca, né? Bigode pode, tá bom? A barba tem que ser feita, tem que ser, inclusive eu estou aqui, vocês sabem, quem me conhece nos programas sindicatos sabe que eu uso barba porque eu não estou na atividade fim, né? Mas eu estive em curso na academia de formação essa semana, então eu fiz a barba, estou com o rosto raspado. Eu estreiei. Mais novo, mais novo um pouquinho, tal, né? Eu estreiei. É, eu fui disfarçado lá para ver se o pessoal não me achava, mas me acharam, de jeito não. E aí agora vai demorar um pouco para crescer a barba, tá? Mas, aliás, no site do sindicato tem lá, é sindiguardas traço sp.org.br tem uma aba lá que está escrito legislação. você clica lá na legislação vai ter todas as normas que dizem respeito à guarda sul metropolitano. E tem uma lá que está dizendo de apresentação pessoal. Lá eles têm duas de apresentação pessoal, que uma é para o efetivo masculino e para o efetivo feminino. Aí lá na apresentação pessoal você clica lá tem todas as fotos de como que tem que ser um corte de cabelo, de como que tem que ser o bigode para quem for deixar o bigode e tal, né? A barba raspada vai estar lá. Para as mulheres vai ter lá o formato do coque, o formato do rabo de cavalo quando é autorizado utilizar e tal. Dá uma olhadinha lá, legislação no site do Sindicato Guarda. Vocês vão ver lá que tem apresentação pessoal dessas normas aí. Tem normas sobre previdência, normas sobre pensão, todas as normas que dizem respeito à guarda civil tem lá no site do sindicato. Muito embora a gente vá tratar lá na academia de formação vocês vão aprender essas normas, né? Mas quem já quiser dar uma olhadinha lá de como vai se apresentar, né? A cabeça, o cabelo não precisa ser necessariamente raspado, mas pode ser raspado também, mas não precisa ser necessariamente raspado. No seu padrão pode, viu, Renan? Estou vendo aqui no seu padrão pode. O do Danilo não, o Danilo já está um pouco mais alto, vai ter que parar a olhadinha e tal. O que é isso, doutor? Estou na regra aqui, doutor? Estou na regra. Está alto, está alto, o Danilo. Muito bom. Ô, doutor, deixa eu... Ô, Renan, eu vou pegar você aqui, Renan, porque o candidato, esse aqui eu sorteei uma pergunta. Primeiro, antes de fazer essa pergunta, doutor, a minha esposa que está me auxiliando aqui, o senhor falou que é para buscar a questão de tudo sobre a normativa da guarda no sindiguardas, barra o quê, perdão, para ela postar? www.sindiguardas-sp.org.br Aí vai ter lá na página do sindicato, vai ter lá a aba legislação. Está naquela na barrinha vermelha, lá vai ter escrito legislação. Clique em legislação, vai ter todas as normas que dizem respeito à guarda civil antropolitana e estarão lá. Muito bom. Maravilha. Então eu vou fazer diferente. Quem quiser saber, é só ir lá na página do YouTube do Sindiguardas, que provavelmente lá você vai conseguir. Está bom assim, doutor? Perfeito. Doutora, eu vou aqui pegar o Renan, o aluno, sorteamos essa pergunta aqui para a gente caminhar para o final, e ele fez aqui a pergunta, Renan, pergunta sobre hospital municipal, plano de saúde, para o doutor Marcio explicar sobre isso. Então eu vou aqui usar o nome do Renan, esse aluno que fez, sorteamos essa pergunta aqui. Se o senhor pode nos esclarecer sobre essa dúvida aí, doutor? Vamos lá. Nós temos à disposição o Hospital do Servidor Público Municipal, fica lá na Rua Vergueiro, lá na Vergueiro tem o Hospital do Servidor Público Municipal, esse está à disposição para todos os servidores municipais. É um hospital que é exclusivo para servidores municipais, lá não passa pessoa que não seja servidor municipal ou dependente. Então no Hospital do Servidor Público Municipal tem todas as especialidades, todas, todas, é muito bom. Eu tenho diabetes, eu passo lá, passo uma vez por mês lá, é muito, muito bom. contudo, agora, no mês de agosto, a Prefeitura aprovou lá a lei 17841, ela traz a previsão do município pagar plano de saúde para os servidores. Então ela vai depender, ela precisa de uma regulamentação, precisa de um decreto regulamentador que vai estabelecer quais os valores, quais são as operadoras que poderão se credenciar e tal. O decreto regulamentador não saiu ainda. Quando sair, nós vamos noticiar, mas ele prevê lá que a Prefeitura pode custear até 100%, ele pode custear parcialmente ou integralmente o plano de saúde dos servidores municipais. Então o decreto vai definir quem, quem, quem são os operadores, quais são os operadores que poderão se credenciar, qual o valor máximo que o município vai pagar para cada plano de saúde. se vai incluir dependente ou se não vai incluir dependente, tá bom? Mas a gente não tem essas informações ainda. No decreto, eles vão estabelecer isso aí. Então, o servidor municipal poderá ter um plano de saúde custeado pela Prefeitura, ele vai escolher o plano de saúde e a Prefeitura vai custear. Pode ser 100%, pode ser que seja parcial. Muito bom. Então esse hospital, doutor, só para deixar bem claro, Danilão, licença aqui só para deixar bem claro, então esse hospital, ele está livre para todos os servidores públicos, municipais. Exatamente, é muito bom, viu? A HSPM é muito bom. É. Filho, esposa, e tem um custo em folha de pagamento. Nada. Nada. mais difícil, hein? Eu conheço, viu, Renan? Eu trabalhei ali do lado, doutor. Tem o batalhão da Polícia Militar, eu trabalhei na Rua Vergueiro, ali do lado do servidor municipal do hospital. Tem uma excelente, conheço pessoas que passam por lá e sempre falam muito bem, né? Eu também, eu já passei no servidor, no hospital de servidor público estadual. É óbvio que algumas alas, como todos, no serviço público, algumas alas são complicadas. Mas o servidor público estadual é uma referência aqui no estado de São Paulo, é um exímio hospital e eu acredito que também o servidor público municipal não saia dessa esfera. A última pergunta aqui, doutor, vou pedir licença pro Renan, porque essa, embora eu já sei, mas talvez o senhor seja a melhor pessoa pra esclarecer. Tá bombando aí a pergunta, galera. Quando eu tomar posse, que tô lá na escolinha, não é não, Renan? Quanto que vai ser o J? Eu, mais ou menos, já sei, mas vou deixar o senhor explicar sobre o QSJ, é isso mesmo, Renan, que fala? Isso, QSJ, se tem algum benefício, se tem alguma coisa a mais. Vamos lá. Aliás, temos novidades, né? O auxílio refeição e vale alimentação aumentaram agora o valor. Nesse mês, a partir do mês de setembro, o auxílio refeição e vale alimentação passam a ter um valor reajustado. Tá? Então, o valor subsídio do terceira classe, letra A, é R$3.750. Ele vai ter um valor de auxílio refeição que vai ser R$25,00 por dia. Tá? Se fosse plantonista, é que não vai ter plantonista na academia de formação, mas se fosse plantonista, esse valor seria duplicado, em 25, seria R$50,00. Tá? E ele vai ter um vale alimentação que vai partir aí de R$600,00. Tá bom? Então, fora isso, ele tem o auxílio de transporte, aí conforme o modal de cada um, cada um pega só ônibus, tem outros que pegam ônibus e metrô, tem outros que pegam ônibus e metrô e trem, tem outros que pegam ônibus e metrô e ônibus intermunicipal, deve ser de cada um, o auxílio de transporte é de cada um. Mas o auxílio de transporte tem a parcela de contribuição do servidor, que é 6% do subsídio. Então, tem que ver se compensa, tá? Porque ele vai pagar 6% de R$3,750. Então, tem que ver se o valor do modal de auxílio de transporte dele vai ser superior a esse valor de desconto, tá bom? Mas, como que eu vou falar pra você fazer esse cálculo? Meu amigo, vai na página do Sindicato, vai lá na página www.sindiguardas-sp.org.br Vai ter uma barrinha azul que tem que ser, ó. Calculadora de vencimentos barra subsídio. Clica lá, coloca lá, a sua referência vai ser NQTG 1A. Coloca lá NQTG 1A e aí você clica lá em calcular, que vai te dizer quanto que vai dar. Mais ou menos R$4.100, R$4.200 líquido, tá? O líquido, mais ou menos R$4.100, R$4.200, já tirando os descontos de IPREM, que é previdência, e imposto de renda, tá bom? Já tirando esse desconto, vai estar R$4.100, R$4.200. Não adianta colocar DEAC, porque durante a academia de formação, vocês não vão fazer DEAC. Mas depois que sair da academia de formação, o pessoal vai fazer DEAC lá. O que é DEAC? É aquela... O bico, né? O bico oficial, que você faz no dia do seu dia de folga, até R$10 por mês, tá bom? Que dá R$232,00 cada uma. Dá R$2.320,00 para quem fizer as R$10,00. Tá certo. Dá quanto, doutor? Aproximadamente as R$10,00 DEAC, R$2.320,00. As R$10,00 DEAC. Mas para quem estiver na academia de formação, que não vai poder fazer DEAC ainda, não vai ter oportunidade de fazer DEAC ainda, é aproximadamente R$4.100,00 líquido. Muito bom. Eu fiz a calculadora minha, pelos meus cálculos lá, deu R$4,50,00, viu, doutor? O senhor já colocou R$50,00 a mais aí, hein? Porque aumentou o valor de infecção. Esses R$600,00 DE alimentação já é o valor que vai vir agora, a partir do mês que vem? Isso, é. Isso, a partir desse mês. Mas já vem R$600,00. Isso tudo em dinheiro, né? Isso, em dinheiro. Nada em papel. Muito bom, doutor. Muito bom. Camilo? Bom, doutor, eu sei que a gente já fez mais de uma hora de live, e eu quero aqui agradecer o senhor, doutor Márcio. Sou imensamente grato. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo, mesmo a caminho de casa, sabendo que o senhor está a caminho do descanso. O senhor aqui parou para nos atender, para solucionar a dúvida desses futuros guardas. Então, está aí, gente. A minha esposa colocou aqui, para quem não sabe, ela estava respondendo todo mundo. Essa aqui é a minha assistente, a Renata. Está aqui, colocou a página do Sindiguardas. Qualquer dúvida, pessoal, por favor, tenha bondade, tenha o hábito da leitura. É muito fácil. Clicou no site, né, doutor? Está tudo mastigadinho. Até eu, Danilo, que não passei, não prestei o concurso, já sabia, porque eu fui lá na calculadora e vi que dava 4.050. Então, não é nada assim extraordinário. É muito fácil de você saber. Ainda mais você que está aprovado, meu amigo. Eu já tinha forçado tudo. Tinha virado o site de cabeça para baixo. Tá bom? Então, eu quero aqui agradecer ao senhor. agradecer ao meu amigo Renan pela disponibilidade, né, sempre aí trabalhando nos plantões, mas hoje está aqui conosco, tirou, reservou o seu tempo que ele tinha para tirar com sua família, mas ele optou de estar aqui conosco auxiliando os futuros guardas do Estado de São Paulo. Renan, meu, muito obrigado. Que Deus possa abençoar a sua vida. Doutor Márcio, independente do credo religioso, eu quero agradecer ao senhor e dizer que Deus continue abençoando o senhor, a sua casa, lhe protegendo para que o senhor continue desenvolvendo esse excelente serviço para o qual o Sindiguarda tem prestado a todos os guardas, tá bom? Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Danilo. Muito obrigado, Renan, pela parceria aqui nessa live. Muito obrigado a todos que puderam assistir a live. E assim, gente, conte conosco. Nós somos irmãos, nós somos parceiros, nós estamos aqui para ajudar no que for possível. E assim, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer para ajudar, tá bom? Anote aí o número 11-992-55-8950. Esse é o meu WhatsApp, estou à disposição. Às vezes eu demoro um pouco para responder, porque são muitas mensagens mesmo. O pessoal me coloca nos grupos aí, aí eu fico lendo mensagem e tal. Às vezes demora um pouco para responder, mas ninguém tem resposta, tá bom? Conte com o senhor Sindicato, conte com todos os guardas municipais de São Paulo, guardas civis metropolitanos. Pergunta para o pessoal, vai lá, manda um zap para o pessoal e pergunta as coisas para você ver se o pessoal não responde. O pessoal dá muita atenção, a gente está até aqui que nem irmão. Quem entrou na cadeia de formação é nossos irmãos, tá? Conte conosco. Renan, Danilo, muito obrigado. Pessoal que está assistindo, muito obrigado. Renan, faça os agradecimentos. Quero só agradecer, Danilo. Agradecer a sua pessoa mais uma vez por essa oportunidade, tá bom? Essa live que eu acredito que tirou muita dúvida, né? Acho que foi a nossa terceira, quarta live, muito esclarecedora. Eu mesmo peguei muitas informações que eu ainda não sabia. Eu quero agradecer também ao doutor Tomásio, nosso amigo, companheiro, um dos diretores aí da CID Guardas e com muito prestígio, muita dedicação, reservou o seu tempo para nos tirar essa dúvida, para fazer essa live conosco. Eu acredito que numa próxima oportunidade, quando apareçam mais algumas coisas aí, a gente pode estar retornando, né, Danilo? Dentro da disponibilidade do doutor, tá bom? Para a gente poder conversar um pouco mais com os nossos amigos, agradecer a todos que estiveram aí, os mais de 240 que estiveram conosco aí ao vivo, participando dessa live. Agradecer a todos, tá bom? Doutor, que Deus abençoe a sua vida. Danilo, meu mano, tamo junto, viu? Deus abençoe grandemente você, a Renata e a família aí. E o Valentim também. Manda um abraço para o Valentim. O Valentim, poxa. O Valentim foi o propulsor, ele que me deu o contato com o doutor. Muito obrigado, Valentim, por tudo que tem feito para os futuros guardas do município de São Paulo. Externo aqui, meu agradecimento a todos que estiveram conosco. Obrigado, Renan. Obrigado, doutor Márcio. E para os que não assistiram a live, essa live vai ficar salva, né? Vou salvá-la agora aqui. Vou pedir depois para o Renan já jogar lá no canal do YouTube, que ele tem o seu canal. Mas também, por favor, gente, está fixado aqui o site da Sindiguarda, que também tira as dúvidas de todos vocês pelo canal do YouTube. Gente, meu, muito obrigado a todos. Deus abençoe. Obrigado a todos. Obrigado, Renan. Obrigado, doutor. Um abraço a todos. Uma boa noite. Obrigado, doutor. Grande abraço. Obrigado, gente. Danilão, Deus abençoe. Obrigado.